O Manipulator é uma ferramenta visual que rotaciona, move ou espelha elementos sólidos ao redor ou ao longo de um eixo isolado. Mova o cursor para o elemento de escolha e clique com o botão esquerdo. Mantendo pressionado por um pouco mais o botão esquerdo do mouse, o Manipulator deve aparecer. Mova o cursor para um dos três arcos do manipulador e clique o botão esquerdo para rotacionar o sólido. Mova o cursor para sobre um dos três eixos do manipulador e clique o botão esquerdo para uma movimentação que vai ficar restrita ao longo daquele eixo. Para mover sua seleção em 2D, restringindo-o a um plano, clique o botão esquerdo do mouse sobre um dos três indicadores de planos brancos do manipulador. Para espelhar o sólido selecionado, clique o botão esquerdo numa das setas azuis do eixo. Para manipulação precisa, estão sempre disponíveis as dimensões dinâmicas do Manipulator. Você pode rotacionar e relocalizar o manipulador no sólido selecionado, clicando com o botão esquerdo nos pontos brancos de orientação. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri